As bruxas da serra Dizem no planalto serrano Que em uma família de sete filhas A mais nova se faz bruxa Para evitar a mais velha deve batizar a mais nova Dizem que podem se transformar em mariposas E minguam crianças Um casal em lajes sofre com uma criança Que é atacada por bruxa A criança sofre e mingo adiante dos pais Porém o monge João Maria que por ali andava Vai em ajuda ao casal Após ouvir a história Ele pede um pilão A camisa da criança E um tacho de ferro Com tudo na mão Ele começa a bater a camisa da criança no pilão Logo a bruxa aparece Dizendo para ele parar com isso Então o monge João Maria Joga o tacho no pé da bruxa Aprendendo lá dentro Feito isso A bruxa revelada É mostrada aos pais e a criança A criança então Para de chorar a noite Dorme Volta a encorpar E se torna uma bela mulher 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 Tchau, tchau.